Três corações do sul do estado, um jovem foi baleado no pescoço no momento em que saia de um posto de saúde da cidade. A vítima estava internada em estado grave, né? Ela está internada em estado grave e corre até risco de ficar paraplégica. Eu quero saber mais detalhes disso aí, Gabriela. Põe na tela pra mim. O crime foi neste posto de saúde que fica no bairro Cinturão Verde. Lucas Rodrigues Elias Alves, de 19 anos, foi baleado quando saía do local. De acordo com a polícia, Lucas entrou no posto para beber água. Os bandidos ficaram do lado de fora esperando a vítima. Quando ele saiu, um dos criminosos efetuou um disparo que atingiu o pescoço de Lucas. Muitas pessoas estavam no posto na hora da tentativa de homicídio, mas com medo, ninguém quis gravar a entrevista. Os bandidos fugiram enquanto o jovem agonizava no chão. Ele foi socorrido, mas segundo a polícia, a bala atingiu as vértebras C6 e C7. Caso ele sobreviva, pode ficar paraplégico. Pois é, aí a polícia vai ter que entrar no circuito para poder identificar qual é o motivo, a motivação que levou um disparo como esse. Agora, o cara atira bem, né? Porque está de moto, passa, vê, dá um tiro, pega no lugar que vai colocá-lo na melhor das hipóteses paraplégico. Agora, gente, que violência, né? Não, que coisa tão emblemática para nós. A doutora Valéria da Silva Rodrigues, grande amiga minha, uma das maiores juízas da infância de toda a América do Sul, talvez, certamente. Ela disse assim, Stony, a gente vai fazer um filme para poder alertar as crianças e os adolescentes, que vai chamar 3C. Doutora, 3C? O que é isso? É, porque quem entra no crime, né, quem pratica crime, ou tem algum tipo de ligação, direto ou indireto. Quantas vezes, Minas Gerais, eu aqui noticiei a morte de uma criancinha, você se lembra, a morte de uma criancinha aqui, que eu noticiei, que o cara depois foi preso, disse assim, mas você matou ela, não, eu queria matar o irmão dela, mas não teve jeito, eu acabei fazendo o serviço. Muitas vezes a pessoa, acontece uma situação como essa, errado, mas são 3C, letra C, cadeira de roda, cadeia e caixão. E tá aí, ó, se ele não morrer, corre o risco da paraplégio, né?